Ninguém para mudar a não ser a si mesmo. Capítulo 4 do livro, Fora deste Mundo, de Néville Goddard. Lançado em 1949. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17-19. O ideal que servimos e nos esforçamos para alcançar, nunca poderia ter evoluído de nós, se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza. É meu propósito agora, recontar e enfatizar uma experiência minha, impressa por mim há dois anos. Acredito que essas citações do meu livro, A Procura, nos ajudarão a entender a operação da lei da consciência, e nos mostrarão que não temos ninguém para mudar a não ser nós mesmos. Certa vez, em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito, e me perguntei o que eu seria, se eu tivesse olhos muito puros para contemplar a desigualdade, se para mim todas as coisas fossem puras, e eu estivesse sem condenação. À medida que me perdia nessa meditação ardente, descobri-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intenso era o sentimento, que me senti um ser de fogo morando em um corpo de ar. Vozes como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que foram vencedores em um conflito com a morte, cantavam. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então, eu parecia estar andando no meio da noite. Logo me deparei com uma cena, que poderia ter sido a antiga piscina de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos, murchos, esperando não pelo movimento da água como manda a tradição, mas esperando por mim. Conforme me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, todos membros ausentes, foram extraídos de algum reservatório invisível, e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti brotar dentro de mim. Quando tudo foi aperfeiçoado, o coro exultou. Está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Sei que a visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia, que por um tempo, eu me tornei o que eu contemplava, e o propósito elevado com o qual eu havia me identificado naquele momento, atraiu a companhia de coisas elevadas, e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal ao qual estamos unidos, funciona por associação de ideais para despertar mil estados de espírito, para criar um drama de acordo com a ideia central. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, se não pela transformação de nós mesmos. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada, a não ser, descendo da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca, pela intensidade de nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas, pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós, do que nossa concepção de nós mesmos, e isso é especialmente verdadeiro para nosso conceito do grande dimensional dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam ou não, são os servos daquela lei que molda as circunstâncias exteriores em harmonia com a nossa natureza interior. É a nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange, embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito. Como a vida molda o mundo externo para refletir o arranjo interno de nossas mentes, não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, a não ser pela transformação de nós mesmos. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar como a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei, para nos dar apenas aquilo que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo, antes de mudar nosso conceito de nós mesmos, é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna. Como dentro, assim fora. Não estou defendendo a indiferença filosófica, quando sugiro que nos imaginemos como já queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para provocar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossas suposições afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça, é protestar contra a lei de nosso ser, e nosso domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas à minha concepção de mim mesmo, para não terem sido formadas por meu próprio espírito, a partir de algum depósito dimensionalmente maior do meu ser. Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo procurar a causa dentro de mim, pois sou movido aqui e ali, e feito para viver em um mundo em harmonia com o meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa traz uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes para precipitar rearranjos os mentais. Todo grande conflito foi seguido por uma era de materialismo e ganância, na qual os ideais pelos quais o conflito foi ostensivamente travado estão submersos. Isso é inevitável, porque a guerra evoca o ódio que impele a uma descida da consciência, do plano do ideal ao nível onde se trava o conflito. Se pudéssemos nos emocionar tanto com nossos ideais, quanto com nossas aversões, ascenderíamos ao plano de nosso ideal com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e crescemos por meio de seu exercício à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio, criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis, podem ser melhor apagados imaginando beleza por cinzas, e alegria por luto. Isaías 61.3 Em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas amáveis e de boa fama, nisso pensai. Filipenses 4.8 Pois nos tornamos aquilo com o qual estamos em contato. Não há nada a mudar, exceto nosso conceito de si mesmo. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa mudança afirma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto